Venham comigo às Ilhas Inquelf Ficam a vinte e nove milhas da costa Lá o bem e o mal e também algo no meio O cabelo e o magma não tenham receio Há poquetes, lados e saris Vejam esses totos fazendo novos amigos Têm de manter a concentração Oh não, aquele tipo, tenham atenção Se querem a diversão Se queremos diversão E sentir calafrios Passamos calafrios Façam as mãos e vamos Bem-vindos à série do Come-Hell Bem-vindos à série do Come-Hell